Finalmente, um título agradável. A grande entente foi uma aliança relativamente entre pessoas inimigas, no contexto da guerra, para a França, Rússia e Inglaterra, contra o Império Alemão e Austro-Umbro, Itáquia, no caso. No sentido de que não eram amigos, mas chegaram a um acordo de a gente precisa cooperar. Então, nesse momento, é muito provável que a pessoa que terminou a eleição, independente de quem terminou a eleição, consiga fazer algum acordo com a pessoa que perdeu a eleição, em termos de governabilidade, certo? No sentido de ter uma redenção do estresse, de compreensão daquela grande tensão política que foi o ano. E, com a questão de que Temer não era governo justo e que o Lula foi injustiçado, e que o Bolsonaro isso, e que o Meirelles, Luciano, o que é aquilo, etc. Esse ano, provavelmente, a eleição vai estabilizar mentes e corações. No sentido de que, mesmo que cada mais apolítico do apolítico, o Geraldo vai conseguir escapar totalmente desse crime. Ok? Bom, então, vamos ver como é que está o quadro Geraldo. Eu tenho tantos filmes que essa palavra em francês eu não conheço. Entendimento, eu acho que é a pronúncia certa, não sei. Entendimento, aliança. É normalmente chamado da tripla aliança da Primeira Guerra. Então, Surya e Guru estão super bem. Admito. Quem é o síndico de Surya? Kudja. E aqui, eu fiz o desenho onde esses três, tanto Kudja, quanto Chani, quanto Buda, estão nítas. Ok? Eu mudei um pouco o layout, porque estava meio chato. E os pés que eu lembro da forma. E Chuka ainda está em Mulaplicon. Então, esse é um período onde, relativamente, todo mundo lembra daquele exemplo. Está remando para a mesma direção. Independente se a pessoa está gostando ou não. Naquele momento, se sente que tem que remar na mesma direção. Ok? E qual é essa direção? A gente tem que fazer alianças por reformas. O fato do Chuka estar em Mulaplicon vai fazer que, independente de quem ganhar a eleição, vai haver um discurso mais liberal ou neoliberal, prevalecente. Mesmo se o Lula ganhar a eleição, ele vai falar que tem que... O discurso mais populista. Não é um discurso que vai estar muito potente. Porque o Chuka, que é, digamos, que é uma coisa de todo mundo, vai estar em período de combustão. Isso fica mais difícil de ser operado. Ok? Então, esse momento. É um momento, digamos assim, de glória do novo governo. Até o negócio começar a desandar da gente. Tá? Então, esse é o governo, no geral. A gente vai ganhar a eleição meio que na base do tipo 47 a 46. Aí não é um governo muito legítimo. Tem que fazer alianças com outras pessoas. Isso fica uma margem de muita negociação, muito negociado. Na nossa vida particular, esse período é um período lá onde a gente tem um monte de gente perto do escorpião. ou em escorpião. Certo? Olha lá. Suri está em escorpião. Vrishika. Guru está em escorpião. Vrishika. Chukra está em escorpião. Vrishika. E a gente tem tanto o guru queimando, um período grande desse período, e chukra, in, retrogradação e queimando também. Então, é um período onde a energia em volta de transformação, que é a palavra fundamental do Vrishika, só o in, escorpião, significa o quê? As coisas precisam ser transformadas. O discurso é, as coisas precisam ser transformadas. Certo? Para relacionamentos. Todo aquele problema, que foi o ano caótico de 2018, potencialmente, que começou lá com uma cara já com a conjunção com a Eclipse, etc. Esse ano, que o Rahu está em câncer, é um ano complicado para relações. Porque câncer é quem dá afeto. E câncer é quem nutre. Quando você está com o Rahu em câncer, a gente tem, o Rahu em câncer, a retação. Quando a gente tem o Rahu em câncer, a gente tem uma grande propensão a estar viajando nos relacionamentos afetivos, no sentido ilusório. Por mais que você já saiba o que está acontecendo, por mais que você já tenha claro na sua frente o que está acontecendo, mesmo assim, o Rahu se manifeste de uma maneira intensa. Então, para todo mundo, a Arma em câncer é uma coisa que deixa a gente iludido pelos nossos afetos. Ok? Deixa a gente com uma propensão a enxergar muito mais do que aquilo é. e ter pouco bom senso em relação a tudo que aquilo é de fato. É que é um negócio assim, tipo, está todo mundo falando que não é por aí, que não é um bom caso, que não sei o que, e você carnicamente, o Rahu está ali, de alguma maneira, perturbando a tua mente. Não, vai lá, vai lá. Esse vai ser o diferente de todos os outros. Esse vai ser o melhor de todos. Nunca antes na história, isso foi tanto assim. Ok? Bom, a questão é que o Rahu em câncer, ele relativamente fica fazendo um discurso em um lugar que ele não sabe muito do que ele está falando. Ser, digamos assim, uma pessoa devota a outra pessoa. Ah, é bastante egoísta. Então, por que uma pessoa, digamos assim, tem forma de egoísta, e falando para você ser completamente dedicado ao que é de câncer? Mais ou menos. Devotado a alguma coisa. Então, esse período, esse ano todo, é o ano onde, para o inquieto, vão estar nesse eixo de câncer, caraca, e macara, capricórnio, sideral. Ok? Como vocês viram, o Kudia se balançando, se conjuntando com o inquieto, vai fazer com que o potencial de traição e problemas assim fique muito mais evidente. Então, cuidado nesse período, para que aquilo que você achou que você já tinha terminado antes, nesse período não volte, ok? Esse período voltou para dentro da minhoca, lembra disso. Voltou para dentro da minhoca, depois 27 do 7, fica ligado, liga a sirene, põe o, digamos assim, a câmera de vigilância, para a esquerda que estão de volta às outras. É o momento onde você vai estar mais propenso a ser iludido nesse sentido. Ok? Nesse lugar que a gente está aqui, todo mundo vai dar uma relaxada. Naquela momento, Dilma Temer, onde o Brasil estava com um muro no meio do caminho, porque estava gente de caravana de um lado para o outro, aquela polarização que aconteceu até o mês passado. Agora as pessoas vão estar falando, deixe um pouco disso. A gente precisa de uma transformação aqui, porque a gente está em uma situação crítica. Ok? Então esse vai ser o discurso, a gente precisa de uma transformação, porque a gente está em uma situação crítica. A gente está em uma situação de perigo, a gente está em uma situação de medo. E a gente precisa transformar. Ok? Tranquilo? Até aqui? Se for um liberal que vai ganhar a eleição, vai ser do tipo, tem que cortar salário mínimo, tem que cortar banho para dorir, tem que cortar uma outra coisa. Se for um, entre aspas, trabalhista que vai ganhar, vai tentar puxar para o lado do tipo, tem que aumentar os direitos, tem que fazer programas assistenciais, etc. Que é essa briga entre o guru e o chukra. O guru relativamente é mais bondoso, o chukra relativamente é mais mercantil, o guru relativamente é mais pro-tabalista, o chukra relativamente é mais pro-liberais. Ok? Então isso significa que na tua vida, esse é o momento, onde a palavra transformação é o ideal. E uma transformação em busca da tua espiritualidade é o momento mais adequado para você sair fazendo alguma coisa, algum curso, alguma vivência, alguma imersão, alguma coisa profunda que te transforme. Buscar aprender a lidar com as turbulências emocionais de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ok? Então esse é o momento. E vale a pena você meio que ir para os Andes, como eu acho que é o Cicicicu, vale a pena você ir para o Egito visitar as pirâmides. Vale a pena você ir para a Estão Rente. Vale a pena você, tipo, dar um tempo e ir para um lugar que tenha alguma coisa de espiritualidade e misticismo junto. Machu Picchu, Minhas Nascar, etc. Não é exatamente o Chuaio. É algum lugar que tenha algum componente de alguma tradição mística, ele é antiga de Páscoa, sei lá, alguma coisa. O Pásco é muito difícil. Olha o Gênero, não é para tipo ir para uma praia deserta e ficar ali. Isso é peixe. Ok? O escorpião é antigo. Teve algum conhecimento tradicional aqui e ficou perdido. Eu quero ir lá. Minha praia, digamos, naquela catetora da França, no Templo do Japão, alguma coisa nesse tipo. Ok? Então, o momento ideal para lançar projetos de transformações e peregrinações devocionais no sentido místico da coisa. No sentido de você, Paulo Coelho e vamos embora. Ok? Como é que é o nome da quem é a bíblia mais famosa do Paulo Coelho? O alquimista. Algo desse jeito. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando mais. Estão chegando os alquimistas. Então, para você chegar a esse mês, os alquimistas estão chegando. E a música é essa. Estamos chegando os alquimistas. E você põe o... E vai lá. Não estou querendo muito saber de política. Já todos sabem o cheio dessa história. Preciso dar um tempo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri